A Maria Vitória veio até a UPA acompanhar a irmã doente. Elas estavam esperando por quase duas horas o atendimento, quando ela viu aqui do lado de fora o pessoal do Café do Bem. A garota aproveitou para se alimentar um pouco, já que estava com fome devido ao longo tempo de espera. Eu achei uma ideia muito bacana, né? Primeiramente porque não é todo mundo que tem condição financeira de estar vindo aqui, acaba ficando muito tempo aqui, ou chega aqui em jejum sem comer nada. Eu achei uma ação muito legal e de muita empatia com as pessoas da região. Eu achei muito legal mesmo. O Café do Bem é uma iniciativa da Igreja Presbiteriana Renovada, que tem como objetivo levar o amor às pessoas através de ações. É uma forma de levar amor ao próximo em forma de gestos, né? Devido a gente sabe que as pessoas vêm para o atendimento na UPA, a gente sabe que essa época do frio a demanda é muito alta, a procura de atendimento e demora. Então as pessoas às vezes vêm sem o dinheiro para poder lanchar, para poder comer alguma coisa. Então a gente vem aqui estar abençoando essas pessoas, né? E o projeto surgiu em 2019, né? Quando eu senti no coração de estar fazendo algo para poder alcançar as pessoas, né? Levar amor ao próximo. O projeto foi realizado pela primeira vez no ano de 2019, na porta do presídio de Poços de Caldas. Após isso, ficou um tempo sem ser realizado presencialmente por conta da pandemia e voltou agora em 2022 a ser realizado aqui na unidade de pronto atendimento. Como entrou a pandemia, nós tivemos que parar. E aí o que a gente fez? A gente foi arrecadar alimentos porta a porta para ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social, né? Nessa época da pandemia, né? E também servimos sopas aos sábados para as pessoas em situação de rua. E aí agora a gente retornou de novo com o projeto aqui na porta da UPA para estar servindo esse café. O pessoal vem, eles comem, fica satisfeito. A gente oferece lá dentro para os pacientes que estão na medicação também. Se eles podem comer, estão com dieta liberada, a gente também leva até eles lá dentro. Então assim, é satisfatório ver que as pessoas vêm, se alimentam, saem felizes, né? E para poder aguardar o atendimento. Todos os alimentos servidos pelo projeto são arrecadados através de doações. Quem quiser conhecer um pouco mais e também ajudar, pode fazer através do Instagram, café do bem IPR, ou do número do WhatsApp. Se alguém quiser estar contribuindo com um pão de café, um açúcar, um achocolatado, né? Um leite, pode estar entrando em contato com a gente, né? Pelo WhatsApp, que é 35998442919, que a gente também busca as doações. A Roseli é uma das voluntárias que trabalha no projeto e fala sobre o sentimento de ajudar o próximo. É um projeto maravilhoso. Eu conselho quem quiser aproveitar dessa oportunidade para fazer esse trabalho. Eu participo, essa é a terceira vez que eu estou participando. Estou ficando muito feliz, me sinto muito gratificada por participar desse trabalho. Gosto muito de fazer isso e aqueles que puder ajudar, contribuir, colaborar, quiser nos ajudar, pode ficar à vontade. Outras pessoas que se deliciaram com o café do bem também falaram sobre o que acharam da iniciativa. É muito boa a iniciativa, precisar mais ter alguém que fazer esse o mesmo trabalho que eles estão fazendo. O mundo está precisando de mais humildade. Eu gostei muito do Lange Days, bem servido, pessoal muito educado e estão de parabéns. Achei excelente, entendeu? Justamente porque muita gente vem aqui, às vezes um ente da família está passando mal, alguma coisa assim. Aí tem que esperar a boa vontade deles também atender. Aí fica o dia inteiro aqui, às vezes a pessoa sai de casa sem comer nada. Aí chega aqui e fica o dia inteiro sem comer, sem ter nada. Aí apareceu isso aqui agora com excelente iniciativa. Foi ótimo demais da conta. As imagens são de Juliano Marquezine e Pedro Magalhães para o plantão. Pensou em variedade de produtos? Pensou Casa Sertaneja Eletro?